Fala família, tudo bom? Hoje eu quero falar sobre esse anúncio para vários veículos Que foi um anúncio, tá pessoal? Do picolé de chuchu sobre a suposta Teneré 300 E aí eu quero fazer algumas observações Eu fiz um vídeo há dois anos atrás Assim que a Teneré saiu de linha Eu fiz um vídeo falando que Seria muito provável um lançamento de uma Teneré 320 E aí por isso que eu chamo a Yamaha de picolé de chuchu Exatamente pela letargia da Yamaha Do picolé de chuchu Você vê dois anos depois os caras Soltam na mídia Nos veículos Porque isso é uma informação Plantada, tá gente? Não tem nada de furo Não tem nada de escuso não A própria montadora faz isso aí Solta Manda essa notícia para os veículos Exatamente para reverberar Porque provavelmente eles já têm a moto Homologada ou prestes a ser homologada Então isso aí é uma técnica Utilizada, tá? Isso é normal Não tem nada de furo de notícia Isso é escuso Isso aí a própria montadora Permite ou até mesmo manda essa informação E distribui para todos os veículos Tanto que isso foi Disseminado aí de forma coordenada Vários veículos lançaram ao mesmo tempo Essa informação da suposta Teneré 300 E que a Yamaha Picolé de Chuchu Estaria pensando em lançar uma Teneré 300 Caso, mercado, blá, 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 blá E que isso aí na realidade Já era do interesse deles Há algum tempo Eu acho que essa moto está sendo testada Já, sei lá, um ano Mas você vê como os caras Eles perdem o timing da situação Já eram para ter lançado essa moto Há muito tempo Já era para essa moto ter Sido lançada Para competir diretamente com a Versys Com uma XRE 300 E agora que a Versys Vai lançar um modelo 400 Que é a Versys X400 E que a Honda Futuramente Não digo muito Não vai demorar muito, tá? Vai fazer algum upgrade aí Para essa XRE Que não será mais 300 Na minha opinião Eu acho que eles vão mudar esse motor Vão colocar um motor 350 Ou, quem sabe Um motor 400, tá? Não duvidem Se eles colocarem um motor 400 Aí o Picolé de Chuchu vai estar com a moto De 320 cilindradas Enquanto Suas concorrentes Já terão uma moto aí com 49 cavalos 50 cavalos 50 não Porque a Honda Já tem um motor de 50 cavalos, né? Que é A CB500X Mas Também eu não estou Não estou fazendo uma crítica ao motor Em relação a potência e torque Não Esse motor 320 da Da Yamaha É muito bom, tá? Vocês que ficam achando que eu sou Que eu não gosto do motor Porque o motor é fraco Não é não, gente Motor de 3 kg de torque 42 cavalos É um motor muito bom Mas Vocês sabem também Qual a crítica que eu faço É em relação a eficiência De consumo de combustível A eficiência energética Desse Desse motor É um fiasco Não é interessante Não é um motor interessante E aí eu quero Eu quero lembrá-los Que se eles trouxerem Eles O picolé de chuchu Trouxerem esse motor pra cá Sem fazer nenhum tipo de alteração Pra poder melhorar esse consumo Essa moto vai ser um problema, gente Vai ser a mesma coisa da R3 Da MT-03 Consumo exacerbado Então presta atenção, galera Presta atenção Fiquem atentos Não Não Se deixem levar Simplesmente pelo hype Porque Vai rolar um hype aí Provavelmente Essa moto Será lançada Em conjunto Com a Teneré 700 Muito provavelmente Que Será feito Como aconteceu Quando lançaram A Teneré 250 Deixa eu deixar O pessoal passar É, pessoal Acabou a quarentena Já tá tudo engarrafado De novo A cidade já voltou Ao normal E mandar meu beijo Aí aos policiais militares Da Bahia Beijo pro pessoal Do Esquadrão Águia Querido Alberto Um beijo pra você Voltando pessoal Então a Teneré 250 Ela foi lançada Juntamente com a Teneré 660 Eu me lembro bem disso Foi um lançamento conjunto Então eu acredito Que o Piccolo Tchuchu Queira fazer isso Né Um lançamento em conjunto Com a Teneré 700 Então Aguardem aí O hype Esse hype Todo aí De lançamento Das duas motos A Teneré 700 Já tá homologada Será lançada Muito provavelmente No ano que vem E a Teneré 320 Se já não tá homologada Também Já tá prestes A ser homologada Não duvidem disso Tá Essa questão de Ah A Yamaha Está pensando Tudo isso é pilha Tá Tudo Conversa fiada Pra gerar o hype Antes deles realmente Soltarem a pedrada aí Que vai ser lançada Com o motor da MT-03 E não vai ter mudança nenhuma Na minha opinião Os caras vão cagar mesmo Vão botar esse motor Do jeito que ele é Tá Consumo alto Motor girador Porque eles pensam assim Bom Se A Kawasaki Tá vendendo o motor Esse motor 300 Girador A galera compra Vamos fazer o mesmo E é isso O que é que eu acho de ruim A gente vai perder uma moto É Uma possibilidade De ter uma moto Com Economia A gente vai ter uma moto boa Com torque bom Tá 3 kg de torque 42 cavalos Eu não tô dizendo Gente Que a moto vai ser ruim Não é isso Mas me preocupa Essa falta de bom senso Das montadoras E assim Eu não tenho como desenhar Aqui agora Tô pilotando Infelizmente Para as pessoas Que precisam de desenho Para poder entender O tio não tem como desenhar Tá Uma outra oportunidade Garanto que eu desenho Para vocês Deixa eu ver Deixa eu ver se tá legal Tá legal Alinhadinha Olha Olha Alinhadinha Tô vendo aqui O alinhamento da moto Tá tudo certinho E O que me deixa triste Em relação Às montadoras É que elas não tão Nem aí Em relação À eficiência energética Das motos Elas não tão Se importando Muito Com o consumo E hoje Galera Gasolina é um troço Caro Não é barato Não Então Eu 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 quero que vocês Tenham É A ideia E a convicção De que Vocês precisam Fazer investimento Consciente De que se vocês Um dia Comprarem uma moto Dessa Com um motor Desse De alto consumo De combustível Pensem Nas contas No final do mês Não tô dizendo Que a moto Vai ser ruim Não tô dizendo Que o motor É ruim Não é esse o caso Mas Me entristece Muito a falta De noção Das montadoras De pensar Em motores De 300 cilindradas Com consumo Eficiente Não temos Esses motores Muita gente Me pergunta Tá E aí Já que você Acha o motor Da MT-03 E a R3 Beberrão Qual é a opção Não tem Vai pra um 250 Cara Não tem opção Infelizmente Todos eles Bebem pra caramba Tá Mas Provavelmente O meu comentário Sobre a Suposta Teneré 300 Ou 320 Não sei como é Que o picolé Tchuchu vai chamar Provavelmente Essa moto Já deve estar pronta Já deve estar homologada Ou quase homologada Essas conversas aí Dos veículos Ah Provável Lançamento A picolé Tchuchu Está pensando em trazer Isso é tudo balela Tá tudo conversa Aí Lança isso aí Joga isso aí Pra causar o hype Pra gerar o hype Essa moto Provavelmente Será lançada assim Com um atraso De dois anos Uma letargia De dois anos Eu não sei o que Passa na cabeça Desses caras Ao invés de ter lançado Essa moto antes Ou Ter esperado mais Pra descontinuar A Teneré 250 Pra depois Descontinuar Uma lança Outra Eu não sei o que Passa na cabeça Desses caras Da Yamaha É muito estranho Mas enfim Eu já Cansei de tentar Decifrar o que Passa na cabeça Desses caras Por isso que o apelido É picolé Tchuchu Porque é um picolé Tchuchu Mesmo sentado no pudim E é isso Deixa aí seu comentário O que você acha Você acha que essa moto Vai ser interessante Você tá interessado Em comprar Vai ser bonita Tá gente Não duvidem disso Vai ter um design Bem parecido com A Teneré 700 Não duvidem Vai ser uma moto Belíssima Na minha opinião Vai ser uma moto Muito bonita Vai ser uma moto boa Mas me preocupa muito Se aí a Yamaha Simplesmente cagar Pegar esse motor 320 Tocar em cima da moto E não fazer nenhuma Modificação Seja No torque Entregando o torque Mais cedo Ou melhorando O consumo de combustível Deixa aí o comentário De vocês Eu quero saber O que vocês pensam Tá bom Beijão Tô aqui na Psyduck Depois de Não sei quantos meses Sem Psyduck Tá aí Voltei Vocês vão assistir Mais vídeos De Psyduck Tá bom Beijão pessoal Tchau 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 Obrigado.